Estamos em um planeta ainda não explorado Tô seguindo aqui um amigo meu E aí? Bora Vamos lá, vamos lá, pra cá Caraca, olha só Olha que sinistro Olha isso Tem umas coisas esquisitas aqui, umas árvores estranhas Eu nem sei se é árvore Isso aqui, aliás Tá indo pra onde, amigo? Ah, beleza Comei, comei Temos que caçar uns humanos, bora Não podemos desviar do nosso objetivo Olha aqui, ó Ali, 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 ó Toma Vou pegar, 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 vou pegar, vou pegar, vou pegar Meu Deus do céu Aí, peguei Perfeito, já era Aí, já era Caraca, comeram ele, véi É mesmo, é? É por aqui A gente tá em Marte, eu acho, não é possível É sim Quase caí Nossa Quase caí, véi Belê Tem problema Bora, bora, bora Aqui dá pra descer? Não, já tá lá embaixo Vamos subir, vamos subir mais Bora Aí Toma, já era Esse aqui já era Ah, ninguém mandou, amigão Aí, eliminei Perfeito Ó, ali, ó Ali tá ele Bora, 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 bora Tá tirando Ah, já era Toma Já era, amigão Babau Aí, eliminado Mais um indiozinho Beleza, estamos indo bem Olha só Passou um raptor aqui Eita Vamos lá Vamos seguir eles aqui Tem outro aqui, ó Eu vou tentar acompanhá-lo Ali, ó Ali, passou, passou Bora, bora, bora Ó, não viu, não viu Não viu Toma Calma, calma Aí, ó Taca, eu peguei Ai, não Chegou o outro do nada Ali, ó Tô ouvindo tiro Tô ouvindo tiro É pra cá É pra cá, ó Bora, bora, bora Vamos lá, vamos lá Cadê eles? Ué Eles estavam aqui Será que eles desceram? Deixa eu ver Ah, pra cá Ali Toma Quase peguei Nossa Aqui Toma Ah, quase Não Tem outro indio Corre, corre, corre Ali, ali Pegar aquele humano Pegar aquele humano Toma Corre, peguei Morde, morde Morde ele, morde ele Morde ele Vai atrás Deixa eu comer aqui rapidão Peraí que eu tô precisando E pronto Beleza Tô safe Tô safe Cadê? Deixa eu Ai, cai Toma um tiro Socorro Socorro Isso aí, acro Vai Vou dar cobertura Bora, bora, bora Aí, vamos atacar Já era Cadê? Ali, ó Toma Ó, não pegou Como isso é possível? Impossível Ó Ó, peguei Ó, caraca Toma Essa Boa Acro Jogou muito Bravo Continuar aqui a nossa caçada Rumo a um objetivo Que é eliminar todos os humanos Em um lugar que a gente não conhece Provavelmente Eu não sei Mas parece ser Marte Será? O sol tá meio perto pra ser Marte Mercúrio, talvez? Pode ser Vamos por aqui O que que vocês acham? Qual planeta a gente tá? Eu não faço ideia Deixa eu ver Onde é que a gente pode ir Pra cá Acho que pra cá Eu tinha ouvido os tiros Tá, vamos Vamos continuar Só comer um pouquinho Morro, tá muito tranquilo Tá muito tranquilo esse morro Escutei alguns tiros aqui Ali, ó Ó, tá correndo Tá correndo Bora, 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 bora Não, entrou Toma Não peguei Ué Ali Toma Ah Ah, ele escapou Aí, consegui pegar Já era, amigão Não tem mais o que fazer Eu fui teleportado pra outro lugar Aí, pronto Caraca, tem até tecnologia de teleporte Eita Esse planeta aqui é sinistro Por aqui, ó Geralmente eles ficam por aqui Então Acaba sendo mais fácil Pra gente conseguir pegá-los Porque Eles sempre ficam no mesmo lugar Que é mais ou menos aqui assim Eles passam por aqui, pelo menos Vocês podem ver que tá cheio de dinossauros até Tô tudo esperando É, seus camper Não posso falar nada Bora, bora Vou ficar aguardando Uma hora depois Toma Já era O cara ficou ali de câmbio Eu peguei ele por trás Passa, mas aqui outro Já era, amigão Eliminei Dentro Você é o bichão mesmo, hein Doido A arquitetura desse lugar é meio esquisito Bem, enfim Vamos procurar mais humanos por aqui Eu acho que na parte de baixo É difícil encontrá-los Até porque eles ficam lá pra cima Mas não tem problema Peraí que a gente Opa Opa Ali, ó Toma Peguei Não pegou Caraca Bora, bora, bora Ah, vou pegar Já era Peguei? Não Ah, vai tentar me eliminar Com fogo? Fogo não me elimina Ele deu a volta Ele tá Ele tá brincando Descirando Descirandinha Comigo Cadê ele? Ou ele foi eliminado? Ah, ele foi eliminado Aqui tá ele, ó Bora lá Vamos atrás desses humanos Novamente Vamos ver se a gente consegue Pegá-los Deixa eu ver Por aqui? Será que a gente sobe? Opa Desculpa aí Dei uma mordida no cara Aí, ó Tô quase chegando Opa Tomei um tiro já Eita Ó, volta aqui Volta aqui Volta aqui Ah Quase peguei os dois Cara, é difícil, véi Aí Ué Ó, foi levado o cara ali, ó Nossa Para não prejudicar Aqueles que não prestaram Atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente Com a magia do replay Imediato Como isso é possível? Eu tomei muito dano De alguma coisa Isso é Uma Vergonha Finalmente consegui chegar Aqui na parte de cima Foi muita andança Então Minhas pernas Estão doendo Que muito Bora Deixa eu ver se consigo Encontrar outro Por aqui Eu acho que eles Acabaram descendo Não tenho certeza Será? Vamos subir aqui Mais pra cá É, não tô vendo nada Eu acho que realmente De fato Eles acabaram Saindo daqui Ah, velho Demorei um tempão Pra chegar Cadê os bichos? Cadê os caras? Cadê todo mundo? Oh, ali, ali, ali Oh, ele tá atacando à toa Ah, não Tá atacando ali, ó Toma Surprise! Ah Ele eliminou antes Mas bom, pessoal Já ficando por aqui Então Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais e tchau Só vou devorar Esse cara aqui, ó Ah Quase devorei Oh Tem um fogo ali Toma, já era Aí, já era Aquele cara tá fugindo Aquele cara tá fugindo, velho Volta aqui Volta aqui Onde é que ele foi? Aqui, ó Ah Ele acha que vai conseguir escapar Peraí, peraí Aí, ó Vem, vem, vem Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Aí, ó Vem aqui Ele tá ali no cantinho, ó Coitado Coitado do cara, velho Ele tá lá no cantinho Se a gente consegue passar Ah, não dá pra passar Não Ah, vou pegar Toma Toma, peguei É, precisamos dos raptores Eles conseguem Vai, raptor Vai ali Isso aí, raptor Boa Isso aí, raptor Vou dar Ah, já sei Vou dar uma abada nele Toma Ah, não dá pra pegar, velho Vem, vem Ah, acabou o foguinho Acabou o foguinho dele Deve tá mó terror ali dentro, né Também Aí, ó Toma Já era Foi levado embora Aí, ó Toma Ah, que eu peguei Não, não, não Ah, de novo Ele escapou, velho Vai atrás, vai atrás Toma Boa A gente vai pegá-lo Ah, já era Acabou Um trabalho Valeu então e fui A gente vai pegá-lo 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 Tchau, tchau.